Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Aqui é o Franço, rapaziada. É o seguinte, estou de volta com mais vídeo para vocês aí de antes de me ajudar vocês. E é o seguinte, estou aqui para tirar a dúvida de muitas pessoas em relação a quando vai voltar o banner com Naruto The Last, Sasuke The Last, Naruto Barion, Naruto Light e Sasuke Shadow. Que basicamente são essas versões aqui, Naruto The Last, Sasuke The Last, Naruto Light, Sasuke Shadow e o Naruto Barion, beleza? Que justamente foram os personagens, rapaziada, do set aniversário do game, que basicamente você já consegue formar um top 5 só dessa rapaziada aqui, beleza? Porque basicamente são os mais fortes dentro do game aí, porque praticamente todos eles, se eu não me engano, é só o Sasuke que não tem a animação de Dana Ultimate, se eu não me engano, tá ligado? Qualquer coisa que você me perdeu, se eu estiver equivocado nessa parte aí. Mas o kit deles, cara, depois que saiu o sexto aniversário, eles são os mais quebrados até hoje, beleza? Na hora do Light, regaço com tudo. Cara, não tem nem o que falar de todos esses personagens aqui, eles são muito quebrados, rapaziada. Os efeitos deles, digamos que estão um pouco acima dos outros personagens, por quê? É o Ultimate que tira emissibilidade, é o Ultimate que ignora e revive, é o Ultimate que tem revive, é a anulação de dano, é a limite break que dá emissibilidade para o personagem, faz recuperar uma quantidade massiva de CP e HP. Cara, é, os negócios quebrados demais, entendeu? É um ficando imune a recuo, o que não o Baryon fica imune a recuo também depois da Ultimate. Então, esse é o top 5 do game atualmente, os caras mais quebrados que tem. E a galera sempre pergunta bem, Franço, quanto vai voltar o banner dessa galerinha, né? Principalmente na Ruta da Elite, que são o que a galera mais tá, digamos que, correndo atrás aí, esperando voltar um banner, às vezes até juntando o Shunobit pra quando voltar o banner deles, né? No caso, a galera sempre guarda, porque sabe que os caras são quebrados, entendeu? Sabe que é um personagem que vai agregar muito na conta. Se pá, até depois que passar o aniversário, tipo assim, que daqui dois meses a gente vai ter o 6.5, né? Sexto aniversário em meio do game. Vai trazer os personagens da Pelon, obviamente, né? Eu creio que vai vir o Tutsuki Ishiki agora, dessa vez, né? Porque era pra ter vindo no sexto aniversário, mas a galera conseguiu hackear o jogo, jogaram com o personagem antes. Mas eu creio que agora vai ser a hora do Ishiki chegar e provavelmente ele vai ser bem quebradinho. Mas, cara, vamos sair muito longe, vamos mostrar pra vocês esquema de data aqui no game, né? Pra galera que não sabe, quando chega o banner de aniversário, a primeira coisa é que você tem que ficar atento, cara. Aqui, por exemplo, no banner do Kawaki, na verdade, nos três banners mensais que a gente tá tendo aqui agora. Kawaki, Tobirama e Sasuke MS. Conforme você junta uma quantidade de Shunobit e Summona aqui, você consegue pegar cartas garantidas desse personagem. Exemplo, pegamos aqui, no caso, eu peguei a Ultimate do Sasuke garantida, a Ultimate 8-estrelas dele. Lembrando que esse esquema de 8-estrelas chegou depois do Baryon, porque o Baryon é o primeiro personagem do sexto aniversário. Ele vê que é a Ultimate 7-estrelas indo, porém a Ultimate dele é muito boa. Aí depois a galera, no caso, a Bandai trouxe o Naruto DL, Sasuke DL, com a Ultimate 8-estrelas já. Beleza? Então, é o esquema que foi atualizado com o sexto aniversário e também limite o Break Level 15, que é justamente essa cartinha aqui, você consegue colocar até o level 15, beleza? Então, é um esquema a mais também. E, como eu falei pra vocês, nesses banners que a gente tá tendo atualmente aqui, você consegue pegar as cartas garantidas dos personagens. Se você Summonar 1.900, mais ou menos, 2k, você pega a Limit Break garantida. E se você Summonar 2.850, você pega a Ultimate garantida. Isso serve para os três banners, beleza? Então, o pulo do gato é que, principalmente, esse esquema, quando chega o aniversário, você não consegue pegar a Ultimate garantida, porque eles fazem todo o aniversário. Esse aqui é padrão da NXB. Não tem garantido no aniversário, beleza? Porque, independente do banner que vier, não vai ter garantido naquele banner ali, dos personagens principais do aniversário. Aí, depois de alguns meses, esses personagens voltam, né? Tipo assim, tem muita gente que não pegou a Ultimate do NXB. Tá esperando ele voltar, pra quando ele voltar, você conseguir pegar a Ultimate dele garantida através de um banner, digamos que, diferente, entendeu? Os caras vão lá e trazem dois, três personagens com outros personagens também, nesse mesmo banner, né? Incluso os personagens do aniversário, aí eles falam que, ah, se você gasta 3k, você pega uma Ultimate garantida. Obviamente, com a chance até que legalzinha também no próprio banner, né? Tipo assim, o drop hit aqui, até que não fica tão meme quanto tava no aniversário, tá? Porque a Ultimate do cara aqui, ó. Oito estrelas também é a Ultimate, tava com 2%. Lá no banner do aniversário, tava com 1%. Muita gente psicolou por causa disso. Eu acho que o que mais, digamos que, zoou o aniversário em si, o sexto aniversário, foi a Limit Break, no caso tá com 4% aqui, e a Limit Break no aniversário teve 1%. Ou seja, meio que colocaram a mesma raridade de uma carta oito estrelas, o que não faz tão sentido, rapaziada. Porque a Limit Break não era pra ser uma carta tão rara assim, né? Pra se equiparar a Ultimate. Mas, assim funciona. Olha só, agora sem uns delonges, vamos entrar aqui pra mostrar pra vocês na, digamos que, na tabelinha que eu fiz aqui, no Photoshop da Premi. E é o seguinte, temos aqui, então, esquema de datas e esquema de banners também do sexto aniversário, que eu vou comparar com vocês, e também quanto tempo que volta, no caso demora, pra geralmente banner de aniversário voltar em outro tipo de banner, trazendo garantia e tudo mais. Claro, primeiramente, dia 16 de novembro de 2023, chegou então o banner do Naruto Barion, com seu reiki novo, porém um reiki bem apelão, tá? Com a relação de dano e tudo mais, os efeitos novos, tirando também a resistência à confusão, se eu não me engano, nesse kit dele. E a diferença é que não era oito estrelas ainda. Era um reiki sete estrelas, porém bem quebrado, rapaziada, tá? E agora eu já vou direto pra mostrar pra vocês aqui. Na verdade, deixa eu só mostrar pra vocês dar aquela ligada, né? Aqui, ó, dia 2 de dezembro de 2023, chegou o banner, então, na parte 2 do sexto aniversário, trazendo o Naruto Delers e o Sassu Delers. Aí a galera tá louca atrás desse banner aqui, né? Quanto que ele vai voltar. Então vamos voltar lá no passado, primeiramente, no quarto aniversário. E quais personagens a gente teve no quarto aniversário, então? Primeira parte, chegou o Naruto, Vale do Fim, Sassu Vale do Fim, quebrado pra caramba na época, rapaziada, lembra, né? E chegou no dia 15 de ontem, 2021, beleza? Guardem essas datas aí. Aí dia 10 do 12, na segunda parte do quarto aniversário, chegou o banner do Kawaki com o Boruto, beleza? Então, continuou tendo o banner do Naruto e Sassu Vale do Fim, e chegou na segunda parte com o Kawaki e o Boruto, beleza? Aí, no caso, a galera que tinha gastado já, ou tinha segurado pra ver que ia vir na segunda parte, decidia se ia gastar no banner de cima ou no banner de baixo. Aí, basicamente, pra voltar esses personagens aqui em banner, demorou cerca de três meses, porque a gente pode ver ali, ó, que dia 1º do 3 de 2022 voltou, no caso, dois banners separados, beleza? Um era focado pra, tipo assim, o pessoal da escuridão e o outro pessoal da luz, né? Mais ou menos assim que funciona. Aí, o de cima tem o Naruto, Vale do Fim, e o Boruto, e debaixo tem o Kawaki e o Sassu Vale do Fim. Então, basicamente, rapaziada, se for contar a partir da data do dia 15 do 11 até dia 1º do 3, foi cerca de três meses e meio, né? É, acho que é isso mesmo, três meses e meio, então, porque é janeiro, fevereiro, janeiro, fevereiro, dezembro também tinha passado completo. Então, foi três meses e meio pra voltar o banner trazendo esses personagens do quarto aniversário. Agora, indo pro quinto aniversário, tô aguardando essa data, três meses e meio, beleza? Aí, no 4.5 aniversário, na verdade, eles trouxeram, então, no dia 10 do 5, o banner do... do Boruto ali, né, versus Momoshiki, e do Momoshiki, e dez dias depois, eles trouxeram o Naruto e Sasuke com o Sonic Kit novo, Naruto Hokage e Sasuke adulto. Aí, dia 15 do 8, eles trouxeram dois banners, beleza? Trazendo praticamente os mesmos personagens. Aí, o de cima ali, no caso da esquerda, na verdade, tem o Momoshiki e o Naruto Hokage, e o da direita tem o Boruto, versus Momoshiki, e o Sasuke adulto. Então, se for pra ver, a partir do momento que chegou o Boruto, demorou cerca de três meses e meio também, tá? Se for pra ver ali que deu nada, nada, do dia 10 do 5, até dia 15 do 8, deu, se eu não me engano, três meses e cinco dias, na verdade, né? Três meses e cinco dias mesmo, beleza? Então, tá na faixa de três meses ainda. Aqui, temos então, no quinto aniversário, a chegada do Barion, juntamente ele com o banner do Kawaki, porque eles trouxeram tudo junto dessa vez, né? Trouxeram dois banners com dois personagens cada um. Barion com o Kawaki, e o de baixo ali, Sasuke versus Ishik, né? Sasuke versus Shigen, o skate do Ishik, a rapaziada fala, e também o Borutão, beleza? E esses banners aqui chegaram juntos no dia 1º do 12 de 2022, beleza? E a primeira volta deles, rapaziada, que nem foi junto com o Sasuke, e, no caso, não foi junto com o Boruto e o Kawaki, que trouxeram apenas o Barion, se escolheu o banner do Barion, ou o banner do Sasuke versus Shigen, o skate do Ishik, foi dia 24 do 4. Então, dessa vez aqui, demorou mais do que o normal. Se for ver aqui, nada, nada, cara. Demorou cerca de cinco meses, né? Acho que deu cinco meses e 23 dias, mais ou menos. Então, foi quase seis meses. Então, tava quase chegando. Tipo, você tá batendo na porta de chegar o 5.5 aniversário, beleza? Então, chegou o 5.5 aniversário, aí eles trouxeram, na hora de pegar o esquema do quinto aniversário aqui ainda, que eu tenho que mostrar pra vocês a data que chegou o Kawaki e o Boruto, que demorou mais ainda, cara. Demorou nada, nada. Foi dia 31 do 5. Então, já tinha chegado o 5.5 aniversário, e, mesmo assim, eles trouxeram o banner do Boruto e do Kawaki, no caso, com o retorno deles de Rekith, né? Lembrando que essas versões dos dois que eram Rekith, tá, rapaziada? Aí, dia 31 do 5. Então, nada, nada, cara. Pra chegar o Boruto e Kawaki depois que eles foram lançados, o Rekith deles, demorou quase seis meses, velho. Na verdade, deu mais, né, velho? Acho que deu seis meses e 30 dias. Então, realmente, cara, foi a vez que mais demorou pra voltar um Rekith personagem. Eu dei uma conferida no Facebook da Bandai, e eu não consegui achar um banner deles antes dessa data aqui, tá? Tanto que voltou o Naruto, o Barion, e o Skate do Ishki primeiro, né? Skate do Ishki, velho. E o Sasuke versus Shigen, né? Aí, ó, pra você ver, ó, foi nada, nada, cinco meses e 23 dias. Aí, depois, cara, foi seis meses e 30 dias, praticamente, cara. Então, foi o Rekith que mais demorou, beleza? E aqui, pra frente, teve o 5.5, que chegou dia 11 do 5, beleza? Que, no caso, chegou o Rekith do Naruto Vale do Fim e Sasuke Vale do Fim. Aí, dia 25 do 9 de 2023, chegou um banner com eles aqui, com os dois aqui incluso. que o, cara, pelo que eu me lembro, o Dropski era ridículo, beleza? Tava mais focado pro Sasuke, se eu não me engano, mesmo assim, tava bem zoado o Drop Hate, pá pra caramba. E chamava Gamamith Strial Salmon, né? Que foi o primeiro banner que trouxe o retorno deles aqui com o Soraya Kit novo. Então, aqui teve uma diferença de 4 meses e 20... Na verdade, 14 dias. É isso mesmo. 4 meses e 14 dias. Então, se a gente for pegar, digamos que numa média ali, mais ou menos, que demora pra voltar, é de 3 meses e meio até o máximo, que foi o Kawaki Boruto, que é 6 meses e 30 dias. Coisa que não acontece, tá, rapaziada? A primeira vez que aconteceu foi com o Boruto e o Kawaki, no caso, o E-Kite deles. Então, eu creio que vamos pôr, ó, de 3 meses e meio até 5 meses, tá? Então, se a gente for ver, então, vamos fazer a conta, mais ou menos, quanto que eles podem estar voltando. Vamos colocar uma média de 4 meses pra cada personagem, tá? Pra não ficar ruim. Então, é o seguinte, ó, dezembro, janeiro, fevereiro e março. Beleza? Então, nada, nada, dia 16 de março de 2024. Deixa eu arrastar pra cá. Aqui, ó. Desse jeito aqui, ó, era pra estar voltando, então, o banner do nosso mestre Naruto Barion. Beleza? Mais ou menos nessa data aqui, ó. Deixa eu colocar certinho pra vocês aqui. Aí, ó. Então, era pra estar voltando aqui. Então, a gente pode crer que o Barion tá, cara, tá muito perto de estar chegando, porque já era, se for pra ver, 4 meses de diferença do aniversário, já era pra estar chegando, então. Beleza? Agora, temos aqui o Naruto, o Delet, o Sasso e o Delet. Chegaram dia 2 do 12. Então, vamos colocar janeiro, fevereiro, março e abril. Beleza? Então, se for ver pela data, mais ou menos, vai chegar dia 2 de abril de 2024. Beleza? Então, é uma data que pode ser que... Não sei, cara. Esse daqui é teorizando, mas... Tipo assim, ó. É pra chegar mais ou menos essa data aqui. Se não chegar, cara, vai estar muito próximo. Porque, geralmente, eles trazem os personagens do aniversário anterior muito pouco antes do aniversário seguinte, porque faz a galera gastar, entendeu? A Shinobit. Então, eu creio que a galera vai estar trolando essa parte. No caso, a Pandá vai estar trolando essa parte, beleza? Pra fazer a galera gastar. E o último bando do sexto aniversário, que foi justamente o Naruto Like Sasuke Shadow, chegou dia 28 do 12, de 2023. Então, provavelmente, vai vir dia 28 do 4, de 2024. Beleza? Provavelmente. Eu não sei se essas datas aqui vão bater. Pode ser que eles metem o louco e nem fizeram os banners passados lá, que eu vou mostrar pra vocês daqui a pouquinho. Aqui, ó. Tá mais ou menos essa data aqui. Por que que eu falo isso? Porque, tipo, aqui, ó. Esse banner aqui, ó. Ó. Um chegou dia 10 do 5, beleza? O Boruto vai ser o Momoshiki e o Momoshiki dia 10 do 5. E dia 20 do 5 chegou, no caso aqui foi de 2022, tá, rapaziada? Aí, no dia 20 do 5, chegou o reiki do Naruto Kaki e Sasuke Aduto. Aí, eles juntaram as duas datas e pegaram os banners aqui e trouxeram o dia 15 do 8, entendeu? No mesmo dia, chegou um banner com o Boruto e Sasuke e o outro banner com o Naruto Kaki e Momoshiki. Então, pode ser que eles façam a mesma coisa aqui pra frente. Pode ser que eles pegam o Barion, juntam ele junto com o Naruto, Sasuke e Deleste, ou, se não, pega o Naruto, Sasuke e Deleste e junta com o Naruto Light, Sasuke e Shadow e faz um banner só e traz mais ou menos os meados de abril, mais ou menos, na metade de abril ali, antes do aniversário. Ou eles fazem, tipo assim, 10, 5 dias antes do aniversário pra fazer a galera gastar nesses personagens aqui que são muito god e pra galera chegar no 6.5 ali em maio de 2024 e zerar o Shinobichi chupando dedo, tá ligado? E é foda. Ó, pra vocês verem como é que tá nessa parte aqui, ó. O Naruto Light, eu não tenho a Ultimate Nova dele. Eu nem sei que carta que eu tenho dele, cara, eu acho que eu tenho só a Limite Break. Vou até conferir com vocês aqui rapidão, quer ver? Só vou mostrar ali por cima, ó. Vê? Beleza. Ele aqui, a Candade do Light. Tá. Beleza, só tem a... Essa daqui é a Limite Break nova e essa daqui é a Patrilo Nova. Então, nessa parte eu tô até que legal. Ficou faltando só a Ultimate. Porque eu fiquei sem Shinobichi, rapaziada. Por isso que é foda, cara. No aniversário você não tem Ultimate garantida, entendeu? E o Sasuke Shadow eu peguei a Limite Break nova, Level 15, ó. Brava pra caramba. E a 4-estrela eu acabei pegando também. Então, dos dois, ficou faltando apenas Ultimate. Beleza? Aí o resto eu completei tudo. Eu completei o Sasuke Deleste, o Naruto Deleste e completei o Barion. Beleza? Com o seu kit novo. Bonitinho. Beleza? Quebrado pra caramba também. É 7-estrela, porém... É bom, cara. É bom pra caramba. Beleza? Então, eu acho que no geral é isso aí, rapaziada. Esse que eu queria mostrar pra vocês. Espero que tenha tirado a dúvida de vocês aí. E se for pra ver por data, cara, a gente tá bem próximo, então, de receber o banner dessa galera de volta, né? Então, a gente pode colocar de... Se não chegar no final de março agora, cara, de abril não passa, tá ligado? Tipo assim, de abril não passa, porque o sexto aniversário em meio chega lá pro dia 1º de maio ou dia 10 de maio. Então, antes disso, provavelmente eles vão trazer essa galera pra fazer você gastar e tá sem isso do vídeo pra aniversário. Se vai valer a pena ou não, eu faço um vídeo pra vocês também quando chegar, mas, cara, tá muito próximo, pode dar. Tá muito próximo de voltar Naruto Light, Sasuke Sheda, os que mais pode... Tipo assim, pela teoria, os que mais podem demorar pra voltar. Mas Naruto Barion, Sasuke Deleste, Naruto Deleste estão muito próximos, cara. Então, basicamente, se for ver pela data, falta 10 dias, entendeu? Dia 2 do 4, pegando uma média de 4 meses de diferença, beleza? Então, acho que realmente tá bem próximo, tá? Então, basicamente, se funciona, deixa pra vocês comentários se estão esperando os personagens ou não, se vocês estão bons de Shinovich aí, né? No caso, aguardando eles. E é isso aí, rapaziada. Tamo junto, rapaziada. É nóis e... Valeu. Em breve tem tier list pra vocês também, tá? No caso, pegando o Kawa Ki que lançou recentemente, dar um reformato tier list e trazer os personagens, os melhores personagens do game pra rapaziada que tá começando agora também caminhando por dentro, beleza? Então, é nóis. Tamo junto, rapaziada. Valeu! Obrigado, Leute. tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.